Música Antes de partir para o segundo vídeo, olha aqui, o horário deu uma hora no overall, é só acima de 100kg e rock pesado, hein? Tiagão vai competir? 9 de setembro Olímpia Las Vegas, hein? Acompanha ele aí. Obrigado. Fala galera, chegamos aqui ao nosso segundo, a dica de como destruir o quadríceps em 4 etapas. Já estamos bem aquecidos, quem acompanhou o vídeo 1 viu como foi. Então, a gente vai estar fazendo aqui o LED 45 em homenagem ao mestre Fernando Sardinha, o ponto zero. Então, você vai fazer todo ele ali no método mestre. Então, a gente vai fazer uma descida super controlada, vai descer, desce, desce, pausa 5, 4, 3, 2, sobe muito devagar. Vamos lá, desceu. Como o mestre Sardinha fala, se está leve faz lento, se está difícil acelera. Então, está leve, a gente vai fazendo extremamente lento, até tornar essa carga pesada. Lento, 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 pausou, parou, vai lento. Lento, lento, vamos fazer mais duas assim, lento, não pausa. Bora, abre um pouquinho mais o joelho para descer, vai, parou, 5, 4, 3, 2, sobe lento. Mais uma, Wellington, mais uma. Vai, lento a subida, parou, vai subindo lento. Agora, vai, vai descer lento e vai acelerar depois do ponto zero. Começou a ficar difícil, vai descer, vai pausar e acelera, desce. Sem a pausa em cima, pausa em cima não tem. Vamos lá, Wellington, vamos lá. Bora, 3, 2, vai. Desceu, desce sem pausa. Mais 3 assim, vai assim, segura, 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 arranca. 2 assim, vamos. Bora, Wellington. Pausou, pausou, vai. Mais uma assim, desce, 5, 4, 3, 2, agora acelera a subida descida, sem a pausa. Como o mestre fala, ficou difícil, acelera, acelera. Bora, mais 5, 1, 2, cabeça no banco, abdômen para dentro, 2, mais 1 e parcial. Parcial, Wellington, vai. Travou aqui, vamos. Vai, você tem um overall para ganhar daqui, 10 semanas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí. Essa parte final das parciais foi invenção minha e foi bem aceita pelo mestre. Se vocês voltarem alguns vídeos aí, eu fiz um treino onde eu comandei o treino dele e do Marcelo Cruz e ele gostou dessa sugestão minha. então quando ficou difícil a gente acelerou no final e se saiu rápidas com amplitude, sai mais algumas curtas. Então aí a gente falha com a musculatura na lenta, na rápida, na isometria, na curta. vai, 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 vai. vai, 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 vai. Vamos lá. Trata, 5, 2, 1, 4, 1, 5, 2, 1... Desce maker trava. 5, 4, 3, 2, 1. Trava, joga. 3, 2, 1. Brava. Um, dois, três, dois, um, acelera. Um, dois, abenço, vamos. Cinco, quatro, três, dois, um, acelera. Um, dois, três, dois, um. Vamos acelerar todas as horas. Vai, curto aqui agora. Curto, curto, curto. Um, dois, três, dois, um. Capricho. Puxou o abdômen. Sabe muito lento. Bora. Pausou. Pausou. Bem devagar. Isso, vamos fazer sair mais duas assim. Vai. Desceu, Wellington. Vem. Vem. Parou aí. Cinco, três. Vai lento. Voltou, Wellington. Voltou, voltou. Bora. Parou. Parou. Vai lento. Bem lento. Bem lento. Vai, vem. Desceu, Wellington. Não para. Vamos, Wellington. Mantenha contração essa perna. Parou. Eu quero um arranque só. Isso, e já volta. Não pausa. Não pausa, Wellington. Dois, três, quatro. Vai. Mais uma assim. Mais uma assim. Vamos. Bora. Foi. Pausou. Pausou. Vai. Não cabe mais uma assim. Vamos. Vamos. Fazendo aqui deverá ocorrer. Vamos. Parou aqui. Parou aqui. Arranque. Agora cinco direto. Se quiser eu estou aqui. Vamos, Wellington. Um, dois, três, quatro. E eu quero dez parciais. Vem. Aqui. Vem. Bora, bora, bora. Um, acelera. Dois, acelera. Quatro. Vai. Vem. Seis, sete, oito, nove. Guardou. A gente está aí na metade do treino. Sério, eu estava sentado ali. Não tem posição que a perna fique boa. É uma fritação absurda. Um, dois, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah. Um, dois, três, quatro. Dois, dois, três. Dá a volta. Vamos por isso. Cinco, quatro, três, dois, um. Tá bom. Vamos. Bora, vamos para. Cinco, quatro, três, dois, um. Última, cinco. Última. Lenta. Lenta para subir. Lenta para subir. Bora. Três, dois, um. Vá. Cinco, quatro, três, dois, um. Cinco, quatro, três, dois, um. Duas sobrenças. Arranca. Cinco, quatro, três, dois, um. Acelera, vamos. Bora. 3, 2, mais um Curto agora, aqui na minha mão Vai, vamos Vai, 6, 1, 5, 4 Vai em cima Então, pessoal Essa é a nossa segunda dica Foram duas séries Surgiram de uma A três séries Hoje não dá pra fazer a terceira Então, tá aí a nossa segunda dica O ponto zero do Mestre Fiquem de olho no próximo vídeo Pra que mostra A sequência desse treino Valeu